Música Quero ouvir um boa noite bem alto, boa noite! Aí sim! Olha, é com enorme prazer que a Rede TV Shop recebe todos vocês para mais uma comemoração de aniversário. São quatro anos. E ao longo desses quatro anos, a Rede TV Shop vem promovendo pequenos eventos, como corrida de kart, o encontro de mulheres e também o jantar todo ano para comemorar o aniversário da empresa. Essa é uma forma de retribuir a vocês, clientes, parceiros e funcionários, a credibilidade, o carinho e a confiança que vocês depositam em nós durante todos esses anos. E saibam que direto ou indiretamente, vocês fazem parte desse sucesso, do sucesso da Rede TV Shopping. Bom, e claro que toda empresa tem que ter um idealizador, tem que ter um diretor, não é mesmo? Então nós vamos chamar aqui a família Ronaldo e Juliana Puertas, mais seus filhos. Juliana é diretora financeira e o Ronaldo Puertas, diretor. E seus filhinhos que ajudam também. Essa festa aqui é uma retribuição para vocês. Essa turma que está aqui, vocês que sustentam, vocês que mantêm esses empregos, né? Lógico que nós tentamos fazer o melhor para que isso volte para vocês. Além de amigos, parentes, pessoas que duvidavam que vinham na festa, mas vieram, né? Como o Valdir do Emporio Jardim. Como outras pessoas que estão presentes aqui, que nós amamos. E a vida é isso, é estar com pessoas legais, com pessoas boas e curtir a cada dia o que nós nunca sabemos no dia de amanhã, né? Além de agradecer a todos vocês, clientes, amigos que estão aqui, queria agradecer o Grupo Sete Mares, né? É a terceira ou quarta festa, já que eles patrocinam a Rede TV Shopping aqui. Quero agradecer a todos que estão aqui. Essa festa é para vocês. Queria agradecer a todos os meus parceiros, funcionários que estão aqui, a TV, vocês que fazem a TV, né? Tirou eles, acabou a TV. Indicação, amor, profissionalismo. A todos os parceiros, né? E essa festa é para vocês. Vamos comer, vamos jantar agora. Vamos curtir, vamos dançar. E a festa é de vocês aí. Uma boa noite. Deus abençoe a todos aí. Ok? Olha, eu costumo falar que gravar na Tente Beat é loucura, loucura total. Estou aqui com o Edson, que representa Santo André, o Ivo, que representa São Bernardo e seus colaboradores, que fazem toda a diferença. Agora, vamos falar, Edson, resultados. Estão batendo a meta? Sempre. Meta de vendas, metas de cartão. Pode ter certeza que o resultado é muito positivo, é muito bom. Tem sido muito gratificante para a gente ter a parceria aí com vocês aí da Rede TV Shopping. E o ABC, São Bernardo, está batendo a meta aí? Está crescendo também, entendeu? Ajuda muito o comercial, entendeu? E renovamos o contrato de novo. E aí, vamos para cima, é loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. Essa festa continua para você. Depois desse jantar delicioso e dessa festa linda de quatro anos da Rede TV Shopping com muito sucesso, É claro que vamos ficando por aqui. Que peninha, a festa está acabando. Mas você continua assistindo mais e mais e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho